Música Lá vem ela, lá vem ela Sou apaixonador, é a bebê do agro É bota de velho chapéu, chanel tá exalando É bota de velho chapéu, chanel tá exalando Sou apaixonador, é a bebê do agro É bota de velho chapéu, chanel tá exalando É bota de velho chapéu, chanel tá exalando Tem doira morena, baixinha, marreta Jogando laço, ninguém aguenta Tem doira morena, baixinha, marreta Jogando laço, ninguém aguenta Lá vem ela, lá vem ela Sou apaixonador, é a bebê do agro É bota de velho chapéu, chanel tá exalando É bota de velho chapéu, chanel tá exalando Sou apaixonador, é a bebê do agro É bota de velho chapéu, chanel tá exalando 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 É bota de velho chapéu, chanel tá exalando